E ela já está aqui com a gente. Bom dia, Camila! Bom dia, Rafael. Tudo bom? Ai, que delícia! Véspera de dia das crianças. E como é importante a gente falar sobre o brincar. Inclusive, os pais têm uma possibilidade maravilhosa de amanhã, no feriado, brincarem. Isso. Amanhã é uma oportunidade ótima, Raquel, pra estar com seu filho, pra sentar na sala, no chão, num jardim, pra um parque aqui em Teresina, e brincar muito com sua criança, aproveitando brinquedos educativos que possam também trazer aprendizados e muitas brincadeiras. Então, vamos começar, então, com dicas aqui, possibilidades. Inclusive, na hora de presentear, focando também como que o brincar ajuda a desenvolver mais habilidades. Inclusive, pesquisas mostram que crianças que brincam mais são mais inteligentes. Isso, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Crianças que brincam mais, não tá estimulando diversas dimensões. Cognitiva, emocional, social, motora. Então, quanto mais se brinca, mais a gente tá trabalhando, né? Um adulto com mais saúde e preparado pras atividades do dia a dia. Eu amei isso daqui, olha. Então, ele tá montadinho aí atrás de ti, né? Um pedaço, olha só. Uau! Olha só que incrível. Então, aí é o dominó gigante, todo em madeira, madeira bem trabalhada, né? Ó, mostra nessa câmera aqui. Ele bem grande. A impressão na própria madeira. Então, de que que pode brincar disso aqui? Gente, aqui a gente tem inúmeras possibilidades. Claro, como um dominó normal, né? Fazendo pareamento. Mas, fora isso, eu posso fazer percurso pros carrinhos. Eu posso fazer empilhamento. Ó, mostra aí. Né? Eu posso fazer reconhecimento de cores. Eu adorei. Posso trabalhar quantitativos. Eu adorei, porque outro dia, a gente tava em viagem, nós levamos, né? Alguns brinquedos. Aham. E a Estela queria participar justamente quando a gente tava no dominó. Mas aí, o que que acontece? As cores, preto e branco, dificultam. Aqui não. Até pelo tamanho e pelas cores, a criança já pode entrar nessa brincadeira. Já pode entrar na brincadeira do dominó, porque aí você vê uma separação de cores e ela vai trabalhar pelo pareamento das cores. Muito bom. E depois aprender o quantitativo. Então, é muito legal. É um dos coringas de vendas. Então, pra que idade? Sempre nos perguntam. A gente sempre fala, dependendo da idade, da habilidade que você tá trabalhando com o seu pequeno, você pode estar desde uma criança de um ano de idade, né? Até um menino de sete, oito anos pra fazer essa torre. Eu adoro brincar essa torre, né? Eu realmente cheguei e já fui fazendo, que ela relaxa. Muito bom, muito bom. Camila, amei também essa caixinha criativa. Pronto. É pra contação. Conta pra gente. Peraí, vamos afastar ela um pouquinho pra cá? Isso. Pronto. Ó. Aqui é a lousa magnética, certo? Ela tem duas possibilidades. De um lado, ela é giz. Então, de um lado, você tem a possibilidade da escrita com giz. E do outro lado, é quadro branco e lousa magnética. Então, vem 64 peças emantadas de diferentes temas. Dinossauro, fazendinha, peixe. Então, você pode ir contando a história. A criança vai fazer o quê? Vai trabalhar a contação de história, faz de conta, criatividade. Então, esse é aquele que você vai ter coringa em casa. Na hora de estar fazendo uma tarefa, você pode estar trabalhando letras, números, como você pode estar brincando, estimulando a criatividade do pequeno. Sensacional. E ainda, olha só, ó, pra guardar. Olha só. Organização na casa. O que toda mãe adora. A louca da organização. Olha aí, ó. Aí pronto, tá resolvido. Pronto. Todos estão aqui dentro guardados e aí a gente já guarda pra próxima brincadeira. Muito bom. Esse de empilhar também é fantástico. É, esse aqui é o Equilibrando Estrelinhas. Então, o objetivo dele, Raquel, é a gente colocando as estrelinhas, evitando que ela caia. Então, que idade, Camila, que a gente indica isso aqui? Nossa, porque a gente pode trabalhar em várias idades, né? Então, aqui a gente pode estar brincando do reconhecimento de cores. Aqui a gente pode estar trabalhando concentração, atenção. E observa que cada estrelinha dessa, Raquel, tem uma face. Então, a gente pode estar conversando sobre os sentimentos, emoções que aquela estrelinha tá sentindo, né? Então, assim, um brinquedo te traz mil possibilidades de brincadeira. Além de ser lindo, né? É, trabalha muito a habilidade motora, né, Camila? Isso, muito. Quando você fala das emoções, trabalha muito a frustração também. A frustração. Porque não é fácil fazer o que você tá fazendo agora. Mas não. Pra mim que sou canhota. Então, a base, você tem que... O quê? Você tem... Oi! Tá vendo? Você tem que aprender que a base é importante. Aí já vem conceitos de vida, outras informações que você tem que dizer que a base é importante. Se você não fizer a base, o resto não vai subir. E aí você vai brincando, né, com a criança e dando asas à imaginação. Então, achei esse sensacional, sensacional. Ele é ótimo, Raquel. Inclusive, por falar em brincar, é bem interessante o conceito da loja. E aí eu quero imagens, porque você também já traz isso. Porque o que que acontece, né? Nós adultos, a gente tem perdido essa criança interior que a gente carrega. Ou muitos adultos nem tiveram a possibilidade de brincar. E por isso são tão sensudos, por isso levam a vida de forma tão pesada ou muito a sério, além da medida, né? Então, lá na brincar, você ir com o seu filho, você já começa a se permitir. Porque é muito importante isso, Camila. Vamos dar esse recado, principalmente pros pais, porque pra criança é bem fácil. E como a gente vê, né, a criança sempre pedindo, papai, vem brincar comigo, mamãe, vem brincar comigo. Ah, pai, já acabou, eu quero mais, né? E a gente bota até limite pra gente mesmo. Ah, não, vai ser 10 minutinhos, vai ser 15 minutos, vai ser meia hora. E pra eles não acabam, né? É, dá pra vontade. Então, a gente sempre puxa muito os pais pra brincar. A gente chama, né? Em todo programa a gente chama, vamos sentar, vamos brincar. E aquilo é, quando a gente brinca, a gente tá resgatando aquela nossa memória afetiva. Como foi, minha criança? Minha criança brincou, a minha criança não brincou. Mas agora ela pode brincar. Porque quando a gente brinca como adulto, nossa, como a gente traz felicidade, sensação de bem-estar, de tranquilidade, de calmaria. E isso nos faz nos conectar mais facilmente aos nossos pequenos e entender mais facilmente as necessidades e vontades dele. Por isso, quando eu digo, vamos brincar, a gente, ai, tô cansada. A gente senta no chão, pega um brinquedo de encaixar e começa a encaixar. Nossa, relaxa. É verdade. A gente tem que romper, né? Porque realmente a nossa vida, ela nos leva a não querer fazer. Mas que a gente possa ter essa possibilidade todos os dias de brincar pelo menos um pouquinho com os nossos filhos, tá bom? Fazer uma leiturinha, brincar um pouquinho. E amanhã vai ter um dia todo pra brincar. Nossa, amanhã um dia todo. Então, você pode pensar, não, de manhã eu vou pra um parque, vamos usar o que? Pétecas. Aqui, inclusive, tem uma amarelinha, né? A amarelinha, essa amarelinha no chão. As amarelinhas, elas são muito interessantes porque elas chamam pro movimento, né? E a corda, o pular corda, Raquel, domingo a gente tava, abriu e tava todo mundo pulando na corda. Que legal. Inclusive eu. E a gente foi pular a corda, vê que conseguia fazer, é contando o maior número. Então, é essa brincadeira, essa brincadeira que diverte, que agrega, que chama todo mundo pra brincar, que traz a maior felicidade, né? E nos prepara mais pro dia a dia. Tá vendo? Então, chamamento, todo mundo, vamos brincar. Olha, Avenida Nossa Senhora de Fátima, novo endereço da Brincar. E tem também a unidade da Heliotas, várias possibilidades de brinquedos educativos e lúdicos, tá bom? Sempre atenta a oferecer produtos que estimulem o desenvolvimento cognitivo e motor da criança pra todas as idades e também pra adultos, tá bom? Então, passa por lá. Ou então, pede o portfólio completo através do link que tá na bio do Instagram. Arroba brincar.adaptafacilbrincar, a sua loja de brinquedos criativos e educativos. Camila, um beijo, feliz dia das crianças. Um beijo, feliz dia das crianças pra nós também, pra todos os pequenininhos. Muito bom, um beijo pra vocês. E aguardamos vocês a brincar. Pra seus filhos também, tá bom? Obrigada. Ontem quem tava de aniversário? Era Laura e hoje a Estela, né? E hoje a Estela, criançada. Um beijo. Beijo, que ótimo. E até o próximo brincar. Até o próximo brincar.